dia rapaziada bora pescar a empresa santa branca piscicultura aqui em santa branca fazer uma pescaria aqui vamos ver o que vai dar chegamos à noite mas não pescamos chega muito tarde vamos ver o que que dá beleza daqui a pouco aí rapaziada peixe tem a vontade cheio de peixe aqui ó nos buracos aqui cada uma que dá de palma pra cima mas bater na vara que é bom nada os bitela aí ó cada uma maior que a outra nós toca aqui vamos ver se bate alguma coisa na vara aí top e presa na top solta de arrancar o couro finalizar a pescaria aqui a empresa de santa branca a piscicultura só não sei o nome que eu vou ficar na descrição aí só deu do meu bocudinho aí um dia uma noite beleza rapaziada essa foi a pescaria de hoje bateu só agora na noite só mas fica difícil filmar então a gente deixa eu mostrar aqui só três três filápias beleza três bichinha um aqui já dá pra já dá pra três vai tudo feito beleza rapaziada final de pescaria um dia uma noite não bateu nada peixe tem bastante então tudo nas locas aqui ó cada um aqui de dois palmas cada tilapona desolvando mas não bateu nada nos anzóis nem na isca beleza esse foi o vídeo de hoje que Deus abençoe a todos até o próximo vídeo que Deus quiser aqui na represa de santa branca beleza depois eu deixo na descrição aí o número o local da que é uma piscicultura aqui só não sei o nome eu vou tirar foto da placa lá e depois eu deixo na no vídeo aí beleza rapaziada até o próximo se Deus quiser e os novos inscritos aí que tá chegando aí seja bem-vindo se inscreva no canal que logo logo vai ter um sorteio aí sorteio da da camisa com 500 inscritos beleza quem sabe você será o sortudo dessa camisa aí até mais